Tô enrabixada, reato por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim leva no forró Chamegui, repole no acordo do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Pula do jeito que pode enquanto o cabra mete o dedo Vai me tombando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Tô enrabixada, reato por essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Xanegui, rebola e no acorde o sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Bula do jeito que pode, enquanto o tabra mete o dedo Vai me entombando, me empuxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me presso, eu me acabo da sua sola do pé Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui É o forró! E aí o tom dos cegados! Canta aí, Jossela, vai! Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu O Cleúdo dos Teclados O Cleúdo dos Teclados Volume 5, tá valendo Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ei mulher ordinária Tá valendo Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da morro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Alô Pernambuco Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala doitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Tá valendo, é verdade Se morra É, tá valendo Vem chotear comigo assim Alô meu amigo de Guar Aquele abraço Cola no meu peito e sossega essa dor Por que se esconder pra chorar E marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Por que tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Porque tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Simbora, falando de amor Cola no meu peito e sossegue essa dor Porque se esconder pra chorar E marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Porque tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Porque tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Segura Ei, sabia pujão Pega ele, Valmir Tá valendo Arrocha, corujito Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora E nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora E nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora E nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora E nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Vem comigo Pra ficar legal Cleio dos teclados, volume 5 Tá valendo Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu Era um sonho, era um sonho meu Era um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim, e viver assim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje, hoje, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou E no meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada, nada se alegrou Nada quero ser Já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Demais Sou um caçador de corações Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar outro rosto e outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações É... Pense no caçador Tem preguiça não Tá valendo Cleio do dos negais Ok! Cleio do dos teclados Pra reviver Tá valendo Pê! Passar de mim o que quiser Amor Nos teus braços O menino Perigoso e culiçoso A procura de calor Quero deitar no teu colo Feito um menino Tolo Pra meu bem Me dar consolo E no teu peito adormecer Passar de conta que suco Um bebêzinho Chorão Pra ouvir seu coração Cheio de emoção bater Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Depois que eu te conheci Mulher Mudei toda minha vida E agora Toda hora Quero o que você quiser Vou me enroscar no teu leito Vou me esconder no seu mundo Ser eterno vagabundo Em teu castelo Vou morar Pra gozar do seu amor Ser escravo da ilusão E pegar na tua mão Cheio de paixão Gritar Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Alô, Cezé Aquele abraço Você faz de mim nenê Você me botar no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim nenê Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Um nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim nenê Quando a gente está na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim nenê Molequinho Molequinho tão negoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um nenê pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Um nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Segura corujinho Que tu também é doido, cara Assim comigo, vem Quero bem a minha doida Minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Quero bem a minha doida Minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Eu gosto tanto de doido Que fiquei doido também Eu sou doido por amor Doido eu, doida meu bem Um doido gosta de doida Doido vai, doido vem Se a gente disser show doido Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém Ela é doida por amor E eu doido por meu vizinho Boto um doido atrás da doida Dos doidos no seu caminho Eu dou um beijo na doida A doida me faz carinho Toda noite é um abraço Todo ano é um doidinho sim Todo ano é um doidinho tá Todo ano é um doidinho sim Todo ano é um doidinho tá Todo ano é um doidinho Esse é o amor de doido Quem não tem um doidinho, né? Ou um doidinho Tá valendo! Se bom! Simbora! Cleio do dos teclados Tá valendo! Alô, do nordestino Que saudades! Ela bilhiscando ele, ele bilhiscando ela O véio tava danado, bilhiscando a Manuela Ela bilhiscando ele, ele bilhiscando ela O véio tava danado, bilhiscando a Manuela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela Mamãe confiava nele e não saía na janela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela Se beijando com papai, todos estavam naquela Ela bilhiscando ele, ele bilhiscando ela O véio tava danado, bilhiscando a Manuela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe levava mal Papai dizia que tava só conversando com ela A mamãe olhou e viu o papai bilhiscando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O véio tava danado beliscando a Manuela Já passei com muito tempo, não lhe vejo O meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa Não ligue se falaram mal e se disseram coisa da sua pessoa Se todo mundo fosse igual, era tão legal, mas essa gente enjoa Ninguém tem amor a ninguém, a ninguém, ninguém faz bem enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém, a ninguém, ninguém faz bem enquanto a vida é boa Nem nem quer apoiar É o forró, Cleiton dos teclados Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas davam um beijo e segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha fralda, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra chupar, eu não chupava Eu era tão bestinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Ah, neném quer apoiar É o forró, Cleiton dos teclados Ok, Cleiton dos teclados Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Vem Pra ficar legal É, seu amor aí do que Tá valendo Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Busco o seu telefone É, minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei Você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer Que eu disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir no amor Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É, minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento até hoje Esperei Você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sou eu Tá valendo Tá valendo É, tá bom demais Escleindo nos teclados Tá valendo Vem comigo, vem Vem Assim Segura seu fonei Eu Eu pagaria qualquer preço Pra poder ter o direito de te namorar Eu faria qualquer coisa nem que fosse impossível pra te conquistar Juro Juro se eu fosse um menino todo dia bem cedinho eu ia te ver E aos domingos E aos domingos colocava a melhor roupa que tivesse pra agradar você Às vezes me pego pensando que estou te namorando e que você me quis Tudo é fantasia Tudo é fantasia Não passa de ilusão Eu só machuca o coração Ah, se você pelo menos uma vez deixasse eu de te aproximar Juro que eu ia tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Juro que eu ia tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Vem Juro que eu ia poder Já enfim Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha, não entrava pelo cano E só andava bem vestida, bem decente Cobertinha e bem forrada, um quadro é só de pão Mas hoje em dia, com essa nova geração Opa não se usa mais, é pra chamar a atenção Mas na verdade a moda virou mania Menina de quinze anos, anda toda excitadinha E quando sai pra passear em qualquer canto Usa uma tira de pano, dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Só se vê a tira entrando, ela puxando Só se vê a tira entrando, ela puxando Vai, tira, puxa Tá valendo Ok Cleio dos teclados Tá valendo, vem Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo o que ela quer Tô amarrado e viciado pra valer O jeito dela mexer não tem como aguentar Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo o que ela quer Tô amarrado e viciado pra valer O jeito dela mexer não tem como aguentar E haja gás pra queimar com essa morena E tome lenha pra queimar no seu fogão Seu rebolado já me deixa no sufoco Mas eu continuo louco pra voar nesse avião Olha o balanço dela, baby Olha o jeito dela mexer Ô mulher, atenção, é muita areia pro meu caminhão Olha o balanço dela, baby Olha o jeito dela mexer Ô mulher, atenção, é muita areia pro meu caminhão É o forró Cleilton dos teclados Diz aí, Paulinho Toda noite quando escuto você chegar Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Senta no sofá e toma seu drink sozinho Para disfarçar eu ligo a televisão Eu sinto perto de você pra chamar a atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sobre o mesmo teto como dois estranhos E foi o que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu E foi o que aconteceu com o nosso amor E de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Cleilton dos teclados Cleilton dos teclados Tá valendo Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vem correndo no perfeito rio E convida a gente a chorar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Salve, salve Salve, salve Jorge de Altinho Um abraço, meu irmão Tá valeu, salve, 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 salve Se o povo falar Nem ligue, salve, 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 salve Eu sou sua criança Eu sou sua criança Se o seu brinquedo Nosso amor é segredo Deixe o seu brinquedo Deixe o seu brinquedo Deixe o povo falar Nem ligue, nem ligue e deixe o povo falar Simbora, tá valendo Ei coisa boa, caiu do céu pra mim Ei, tá valendo o Cleildo nos teclados, simbora Machuca o Corujito, vai Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Meu coração está doidinho por você Meu coração está doidinho por você Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Meu coração está doidinho por você Meu coração está doidinho por você Sai de mim, solidão No seu lugar, quem vai morar é a paixão É tão bom, teu calor Eu me derreto na delícia desse amor Beijo ou seja Leilton dos teclados Uma ovelha desgarrada sentia a falta da mãe Uma pessoa que ama, sentida as desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Dá-lhe, sanfoneiro, cara da peste, lá no Ceará Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo o que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mole babando Só de olhar pra você Não faça isso comigo Não deixa eu sofrer assim Meu coração tá pedindo você Pra tomar conta de mim Se bora Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Vai corrigir, se bom, vem que eu tô enriqueçado, tá valendo Tá valendo, e essa vai pra todos os vaqueiros desse Brasil, se bom Peguei a laço, a minha felicidade, tenho um basta na saudade, espantei a solidão Sou nordestino, um caboclo do nordeste, vaqueiro, cabra da festa e das quebradas do sertão Peguei a laço, a minha felicidade, tenho um basta na saudade, espantei a solidão Sou nordestino, um caboclo do nordeste, vaqueiro, cabra da festa e das quebradas do sertão Derro bagado, sempre foi a minha sina, mas um xodó de menina, disse eu nunca abro mão Festa e folia, mulher, cachaça e forró, vaqueiro nunca tá só, sempre tem uma proteção Meu padre Cícero, meu padre Fê Damião, intercida a Deus por nós, não deixe o nordeste na mão Festa e folia, mulher, cachaça e forró, vaqueiro nunca tá só, sempre tem uma proteção Vem, é o porró, Rio, dos ciclados Alô, vaqueira lá no Brasil, meu amigo Cláudio Rios, aquele abraço, tá valendo, assim O cavalo se ajeita, o vaqueiro prepara, abre a porteira, o boi bota a cara, correndo comendo pra pegar por dois A glória do vaqueiro é derrota do boi O cavalo se ajeita, o vaqueiro prepara, abre a porteira, o boi bota a cara, correndo comendo pra pegar por dois A glória do vaqueiro é derrota do boi Tratadores ajeitos, cavalos de água e banho, carinho O vaqueiro quando monta, não fura, não bate no bichinho É o transporte que lhe dá prazer, prêmio, fama, alegria e dinheiro Três artistas muito popular, nas corridas não podem faltar, o cavalo, o boi e o vaqueiro Três artistas muito popular, nas corridas não podem faltar, o cavalo, o boi e o vaqueiro Vaqueiro, cavalo e boi, mulher, cerveja gelada, se ela manda, chapéu bota, é o show da vaquejada Vaqueiro, cavalo e boi, mulher, cerveja gelada, se ela manda, chapéu bota, é o show da vaquejada E o vaqueiro fazendo bonito, derrubando no meio da faixa Se o boi caiu, o vaqueiro aplaudido, se o vaqueiro cair a chão graça E o vaqueiro fazendo bonito, derrubando no meio da faixa Se o boi caiu, o vaqueiro aplaudido, se o vaqueiro cair a chão graça Lá em Alagoas Alô, Maceió Tá valendo Ok, pê se não tá pra chorão Cleito nos teclados, tá valendo Ainda tá pra nascer um homem que não chorou Quando bate a saudade de alguém que tanto amou Quando ele se vê sozinho, a solidão lhe devora Coração vira em pedaços, o homem pode ser macho, ser fera O bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Vem Arrocha O homem bate no peito, quando está tudo bem Briga, bate, enfrenta o mundo, se está junto do seu bem Mas se ela brigar com ele, deixa tudo e vai embora O grande homem amulece, o valentão adoece É aí O bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora É um porro Leão dos Teclados Um homem abandonado, se conhece no olhar A barra fica pesada, que não dá pra segurar A tristeza dói no peito, e ele se descontrola Bebe todas e enche a cara Quando a bebedeira assara É aí O bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Pedra Corsa Que a galera Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chego tarde e ela quebra o pão Minhas ações ela não quer saber Tento explicar mas ela não escuta E que sou filho da puta Ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse cona apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate assim Bate meu amor pode bater Bate nesse cona apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você E essa música Caralho com o Dito Clêuton Clêuton No começo era tudo diferente Quando eu tava carente A gente fazia amor Quando me amava Me chamava de princesa Me dava muito carinho E eu nem sentia dor Nosso chamego Começava na cozinha E logo de manhãzinha Me chamava de tesouro E agora Tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro Tu não tá dando no coro Tu não tá dando no coro Descarado sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro Descarado sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro Que essa noite o que tu quer eu vou dar Quando você falou, foi da boca pra fora Se você não me ama, então vai embora Vou te levar pra cama, vou te amar se medo Fazer amor contigo, mulher Só se for com o dedo, Cleilton Tá valendo Cleilton dos ciclados No começo era tudo diferente Quando eu tava carente, a gente fazia amor Quando me amava, me chamava de princesa Me dava muito carinho e eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha, não tem outra na rua Não tá tudo no coro, diz aí Ô mulher, tira isso da cabeça Eu só estou cansado de trabalhar Arruma a cama e traga o meu travesseiro Que essa noite, tudo que eu vou dar Você falou, vou dar a boca pra fora Se você não me ama, então vai embora Vou te levar a cama, vou te amar sem medo Fazer amor contigo, Loli Só se for com o dedo, Cleilton Ô Cleilton, vamos levantar, meu filho Uepa, já tô de pé Tá valendo O meu marido tá querendo me enganar Dizendo que és forte, homem é até capaz O meu amendoim, vitamina e catuava Pra ficar forte demais, poder me enfrentar Cleilton, sou vestido a palentão Dizendo que és forte, querendo ser machão Te dê amor de frente, te dê amor de trás Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Levanta, velho, levanta, velho Levanta, velho, que eu preciso até demais Tu acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Levanta, velho, levanta, meu filho Levanta, velho, que eu preciso até demais Tu acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais